Música Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder Eu sou seu pastor e nada lhe faltará Eu suprirei cada uma das suas necessidades Pelas minhas feridas você foi estarado Tem mais, toda ferramenta preparada contra ti Ela não prosperará Tem mais, eu vou adiante de ti Destruindo porta de bronze, ferro de ferro Trazendo para ti riqueza da nação Se passarem pela água não vai se afagar Se passar pelo fogo não vai se queimar Tem mais, tem mais Você está sentado num lugar de celestiais Abençoado com toda sorte de bênção Aceita, 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 aceita Segunda 40 capítulo 4 versículo 7 até o versículo de número 13 Hoje à noite eu vou ministrar sobre fé para sair de problemas Aleluia Aleluia Sejam eles quais forem Aleluia Temos porém este tesouro em vaso de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados Perseguidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Levando sempre no corpo morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque nós que vivemos Somos sempre entregues a morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte Mas em vós a vida Tendo porém o mesmo espírito da fé Como está escrito eu crie Por isso é que falei Também nós cremos Por isso também falamos Aleluia Diga eu tenho o espírito da fé E eu libero esse espírito hoje Para operar milagres na minha vida E ao meu redor Diga este é o ano do sobrenatural No mínimo para três pessoas faça essa declaração Este será o ano do sobrenatural Aleluia Fale no mínimo para três pessoas Este é o ano do sobrenatural Aleluia Eu vou falar algo bem interessante hoje à noite Sobre o que o Espírito Santo compartilhou comigo E observando essa revelação De fato essa junção entre o entendimento da palavra de Deus E um exemplo natural Eu quero que quando você ouvir essa história que eu vou contar Possa associar de fato com a palavra de Deus Fé para sair de problemas Pergunta Quem não tem problemas Quem não enfrenta problemas Sejam eles ministeriais Sejam eles familiares Sejam eles financeiros Sejam eles de relacionamento Os problemas Eles vêm de várias formas De vários lugares De várias maneiras Vêm problemas Porque acertamos Porque acertamos E vem problemas Porque erramos A palavra de Deus Esse é o primeiro passo Para você sair de qualquer situação Que porventura tenha entrado Ou que alguém tenha colocado você lá O primeiro passo é você se comprometer Com a orientação que está na palavra de Deus O segundo passo é crer Crer é a conexão entre você E o lugar onde você vai estar Não importa se você está aqui ou lá A conexão é crer Você tem que crer Crer é estar plenamente convencido Crer é estar plenamente convicto De que o que Deus falou vai acontecer E que Deus não é homem para quem minta Nem filho de homem para quem se arrependa Se Ele prometeu Ele há de fazer Se Ele prometeu Ele há de cumprir E o terceiro ponto é O Espírito Santo tem o poder de escolha Mas você tem o poder de decisão O Espírito Santo vai escolher para você As melhores decisões para você tomar Mas o poder da decisão é sua Você que decide obedecer o Espírito e a palavra Ou simplesmente não obedecer Para ter fé, para sair de problemas Você precisa se comprometer com a palavra Colocar a palavra em prática Mesmo que aquilo ainda não foi tão claro Ou tão revelado para você Mas o que você leu na palavra Já comece a colocar em prática Ele disse Em tudo somos atribulados Depois Ele disse Perplexo Depois Ele diz Abatidos Mas no meio de todas essas circunstâncias Que os problemas podem vir Até nós Ele fala o resultado Daquilo que somos no meio do problema Há um poder dentro de nós Que pode liberar uma unção Para transformar o problema Numa força de vitória Para você sair do outro lado e dizer Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Os problemas que vêm contra a minha vida Não são para me destruir Pelo contrário Eu enfrentarei eles Passarei no meio deles E do outro lado Eu serei mais forte Mais experiente Mais ousado Mais intrépido Mais crente Mais confiante Confiante no Senhor Diga comigo Atribulado Mas não angustiado A angústia não faz parte da sua vida A angústia não faz parte do pacote Que Deus colocou para você viver na terra De fato A alegria do Senhor É a sua força Você pode ser atribulado Mas não deixe essa tribulação Angustiar você Quando essa angústia começar a imperar Libere a alegria do Senhor Pela fé Comece a rir Comprometa-se com a palavra de Deus É a alegria do Senhor Que vai ser a força Para você sair No meio dessa situação Depois ele diz algo interessante Perplexo Diga comigo Perplexo Faça assim Perplexo Mas não desanimado Aleluia Aprendendo a animar você mesmo Vamos lá Maior é aquele que está em você Do que aquele que está no mundo O Senhor é a sua força O Senhor é a sua poção O Senhor é a sua herança Depois desse nível Parece que vem outro nível E não parece ser uma coisa boa Perseguidos Mas mesmo no meio De toda perseguição Você não estará Desamparado Deus Trará Sempre Uma provisão E um abrigo E um esconderijo Para você E por último Ele diz Abatido Diga pro seu vizinho Pode estar abatido Porém Porém Não 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 O que não? Eu não estou destruído Abatido significa Vindo pressão De todo lado Parece que enterraram você Mas não está destruído ainda Aleluia Esse eu creio que é o último estágio Em que o problema entra É o estágio onde Há um abatimento As emoções são abatidas A força Parece que não tem Mas no meio de tudo isso Onde o corpo diz que não dá A mente não diz Diz que não vai dar Porque quando nós vivemos Debaixo de pressão A pressão Tende A dominar a mente E a bloquear Pensamentos É impressionante Que debaixo de pressão Nós perdemos O domínio Das coisas Mas a bíblia diz Que mesmo Nesse tempo Nós não estamos Destruídos Por mais que o diabo Pinte o quadro De destruição Você não está Destruído Você não está Destruído Você não está Destruído A questão é Como liberar O poder Que há dentro De nós Para mudar Essa situação Então Certo dia Pela manhã Eu acho que uns Quinze dias atrás Eu sempre gosto De assistir um canal Que passa sobre O mundo animal E nesse canal Eu estava tomando Café com a minha esposa E eu deixei lá O canal ligado E fiquei tomando Café Conversando com ela E de repente Apareceu um lagarto E eu olhei para ele Ele era marrom E a reportagem Dizia o seguinte Aquele lagarto Saiu Para procurar Comida E saindo Para procurar Comida Presta atenção Nessa história Para você entender Onde eu quero chegar Ele saiu Para procurar Comida E a cobra Também saiu Para procurar Comida E a cobra Ela sempre Coloca a língua Para fora Porque ela é guiada Pelo cheiro E o vento Traz as informações Então Ela joga a língua Para fora Ela é uma língua Bifurcada E depois Ela joga No céu da boca Para dar Ao cérebro A informação Aonde está A comida dela E ela vai Guiando-se Pelo cheiro Do animal E os dois Se enfrentaram Os dois Pararam Um de frente Do outro E quando Um parou Na frente Do outro A cobra Armou Para dar O bote Quando a cobra Armou Para dar O bote Aquele Calango Largato Começou A Chacoalhar Ele começou A balançar E ele se Ergueu E começou A balançar Parecia Que ele Estava tremendo De medo Mas O que era Marrom Nele Ficou Cor de laranja Toda parte De baixo Ficou Cor de laranja Quando a cobra Viu Pela primeira vez Eu vi Medo No olho Da cobra A cobra Olhou Para aquele Largato E saiu O historiador Estava dizendo Que ela Sabia Que o Largato Tinha ativado As toxinas Que tinha Dentro dele E que se Ela Inventasse De tocar Ou comer O veneno Daquele Largato Lá A mataria E a cobra Fugiu O largato Continua No seu caminho Voltou A ser Marrom De novo E continuou Lá na frente Num ribeiro Vem um sapo E o sapo Era verde E o sapo Por sua vez Começou Começou a pular Deu quatro Ou cinco pulos E o sapo Parou E o sapo De verde Começou a Ficar preto E o sapo Morreu E daqui a pouco Da boca Do sapo Saiu o Largato Todo laranja De dentro E eu disse Esse é o crente E aí o Espírito Santo Começou a me dar Analogias Para que eu pudesse Ministrar para você Hoje à noite Eu disse Deus O que significa A cobra Ele disse A cobra é Satanás Satanás Vem até você Pelo cheiro Ele não tem língua Para puxar você Para dentro E eu sei Que quando nós Enfrentamos Satanás É mais fácil Você resistir Partir para cima E mandar sair Mas o sapo E eu disse E o que é o sapo Ele disse O sapo é um problema O problema Não escolhe Hora Tempo Local Ele simplesmente Engole você Porque o problema Tem uma voz E as vezes Nós damos A língua Para ele E nós Entramos Dentro do problema Mas mesmo Dentro do problema Nós podemos Ativar O poder Que está dentro De nós Para transformar Você Por completo E aquilo Que engoliu Você vai parar Vai definhar E você vai sair De dentro Dele Aleluia Diga para o seu vizinho Hoje à noite É hora de você Chacolhar 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 Ativar A unção Que há em você Para sair De dentro Disso E eu disse Agora pai Eu gostaria De ter na bíblia Lugares Onde houve Sapo e cobra E o senhor Disse Primeira coisa Aconteceu Com Daniel Ele enfrentou Algumas cobras Que armaram Contra ele Na lei Do próprio Deus Daniel nunca Fez nada Errado Para ir Para a cova Sadrach Mesaque Abdenego Não fizeram Nada errado Para ir Para a fornalha As vezes Os problemas Vêm a você Porque você Está fazendo A coisa certa Não se condene Se você sabe Que o que está fazendo É certo E olha Que coisa interessante Estava lá ele Adorando a Deus O diabo Veio Através De pessoas Armou Uma cilada E o sapo Veio Engoliu Daniel Mas a Bíblia Diz que ele Prostrava-se E dava Graças Ele chacoalhou O poder Dentro dele E saiu E saiu E saiu Ileso Da cova Sadrach Mesaque Abdenego Também Entrar Dentro do sapo Mas saíram Ileso Daquilo Diga para o seu vizinho Hoje à noite Você vai sair Desse problema No nome No nome de Jesus É hora De sair Das coisas Que tentaram Engolir você De palavras De pessoas Que disseram Não vai dar Não tem condição Ele não tem futuro Hoje à noite Você vai sacoalhar Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia Diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia Diz que eu posso Aprenda A dar graças No meio de pressão Veja Pegaram o Jonas E jogaram Maior do que o sapo Foi a baleia Que problemão Diga para o seu vizinho Que problemão Mas mesmo Dentro do problema Graças te dou 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 Sabe o que aconteceu Deus disse Solta ele A baleia Veio feio Saiu aquele cor de laranja De dentro Da baleia Outro sapo Engoliu Paulo e Silas Mas eles Dentro da prisão Que foi que fizeram Chacoalharam Começaram Não murmuraram Não criticaram Não condenaram Começaram a chacoalhar Deus chacoalhou Até a cadeia Abriu toda a porta E eles saíram Vê se você pega O que eu estou falando Hoje à noite O túmulo Engoliu Jesus Mas lá dentro do túmulo Ele pregou os espíritos Em prisão O túmulo não conseguiu segurar Teve que jogar ele Uau Diga abatido Mas não destruído Eu não estou destruído Mais uma vez Diga eu não estou destruído Que coisa interessante No meio de tudo isso Parecia que as coisas Já eram Era uma cidade inteira Contra Paulo e Silas Era um magistrado Inteiro contra eles Até o cacereiro Isso é melhor Botar ele Mais profundo ainda Mas aonde Tem alguém Cheio do poder De Deus Deus vai até lá Deus entra lá E aonde Deus está Aí há Liberdade Eu sei que muitos Aqui entraram em problemas Que as vezes Nem armaram Mas é hora desse problema Abrir a boca E você sair Leso de dentro dele Olá amados Graças e paz Quero convidar você E toda a sua família Para estar presentes Em todos os cultos Da nossa igreja Nós estamos nos reunindo Às terças e quintas-feiras A partir das 20 horas E no domingo A partir das 19 horas Aqui em nossa igreja Na rua Engenheiro Molevade 869 Jundiaí São Paulo Legenda Adriana Zanotto Obrigado.